O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, apresentou um projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, como os de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário e construção civil. Ele explicou que as regras vigentes que garantem essa desoneração têm validade até dezembro deste ano e precisam ser ampliadas para assegurar o funcionamento de empresas e preservar os empregos. Segundo Efraim Filho, não se pode passar a mensagem equivocada de que quanto mais vagas de trabalho forem criadas, mais impostos deverão ser pagos pelo empregador. Porque é isso que será dito a quem é empreendedor se o projeto da lei da desoneração da folha de pagamento não for aprovado, se o benefício for extinto. É um imposto burro, é um imposto equivocado. Ele joga contra as empresas que querem ampliar seus negócios, abrir novas filiais, com isso contratar novas pessoas. Para o senador, o maior desafio do Brasil não é arrecadar mais, mas preservar os empregos e gerar novas oportunidades. Efraim Filho observou que o governo federal considerou a possibilidade de incluir a desoneração da folha de pagamentos na discussão da reforma tributária. Porém, ele lembrou que o benefício se encerra em dezembro e se não for estendido, pode prejudicar os empresários. O senador também ressaltou que o governo vai arrecadar mais com o fim da desoneração, mas vai ter que desembolsar recursos para o pagamento de seguro desemprego. Se não podemos ainda chegar no ideal, prorrogar para esses 17 setores é importante, até porque o governo já não dispõe dessa receita. Então ele não pode dizer que haverá renúncia de receita. Ele já não conta com ela. O senador também destacou que se a proposta não for aprovada, deixarão de existir de 300 mil a 600 mil empregos.